Pessoal, sejam muito bem vindos ao canal de vídeo da Mecanista do Beto. Vamos começar falando hoje umas matérias que eu comecei a ler na internet e o pessoal fala bastante sobre o módulo Eco dos Feijoux. Entra em módulo Eco, tanto o Peugeot como o Citroën, o pessoal se apavora, na internet tem dizendo um monte de coisa que quando entra em módulo Eco tem que resetar a central, tem que fazer isso. Pessoal, módulo Eco é a abreviação de módulo de economia de energia, ou seja, está dizendo que o sistema se bloqueou para economizar a energia do carro, a energia da bateria. Se você tem um Peugeot, um Peugeot 307, C4 Palas, vai saber o que eu estou falando. Por exemplo, para o carro na sua residência, deixa o carro desligado, liga o som, vai escutar o som, vai lavar o carro, alguma coisa assim. Chega num momento assim, uns 10, 20 minutos, o carro vai desligar o aparelho de som e vai aparecer a nomenclatura no painel, modo Eco. Ou seja, o carro não vai pegar por causa disso, não. Ele está, acionou um modo que vai economizar a bateria do carro, tá? Outros pontos que eu vou falar agora sobre o modo Eco, que é assim, ó, às vezes o carro não pega. Eu deixei um carro aqui, ó, esse aqui acontece bastante, um defeito, que é característica desse motor aqui, ó, D4D, que é um motor cedido pela Renault. Até de, a Peugeot usou esse motor de 2000 a 2004, tá? Para 2005. É um motor que veio dando bastante problemas, é um motor bom, sim, é um motor bem econômico, ele é 1.016 válvulas com um comando só. Só que o que acontece? Na parte de multiplexagem dele, ele, esse motor não foi bem aceito. Então o que acontece? Esse carro aqui, ó, ele acontece bastante o seguinte. Se, por exemplo, tu tá chutando um som nesse carro, ou deixou a bateria ligar, a lâmpada ligada à noite, e ele veio a morrer a bateria no carro, matar toda a bateria, a carga da bateria, outro jeito tu vai bater, ele não vai pegar. Vai estar a nomenclatura no painel, módulo Eco, módulo de economia de energia. Na maioria das vezes, o que acontece? Quando zera a bateria nesse carro, nesse carro desse motor, só esse motor, só esse sistema, tá? Que a injeção é uma 5NP1 e 5NP2, ela, ela, simplesmente, ela desacasala do conjunto. Ou seja, ela não tem comunicação com a BSI, que é dentro do carro, que é aquela caixa preta que existe embaixo do painel. Aí, o que que acontece? O pessoal, que é chaveiro, eles vão lá e tiram o módulo e recolhem, tiram a senha de dentro do carro, deixando o calculador sem senha de imobilizador. Eu não faço esse tipo de serviço, eu faço o serviço que é certo. O que que a gente faz agora? Aqui, vou mostrar pra vocês como é que funciona o procedimento pra inserir de volta a comunicação entre os dois calculadores. Se vocês perceberem aqui, ó, eu deixei o aparelho já ligado aqui, justamente pra isso, ó, tá? Aqui, ó, a gente vai fazer a leitura, vou botar só a tela aqui, ó, ó, tá? Todos os calculadores, tá? Esse carro aqui, ele tá com, já tem um defeito de sistema de injeção que não tá pegando. A primeira coisa que eu faço é passar o scanner, tá? Ó, se vocês verem assim, ó, a injeção dele aqui, ó, é uma MM5NP, O FSC E7LZ apresentou defeitos aqui, ó, nós vamos entrar aqui e fazer uma leitura, brevemente uma leitura, tá? E aqui, ó, feito em remenente, sensor de regime no motor, que é o sensor de rotação, e a varia de relé de bomba, tá? Ou seja, ele não tá funcionando nem a bomba de combustível e não tá dando faísca, tá? Esse carro, a gente já detectou aqui, ele tá com problema no chicote dele, a gente vai solucionar. Só que eu peguei esse carro aqui só como exemplo pra mostrar pra vocês, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou voltar aqui, ó, a tela aqui, ó, tá? Quando ele acontece, esse problema de desacasalar o calculador de injeção com o ABS-I, a gente vai entrar nessa função aqui, ó, programação e acasalamento. Vai dar um OK. Ó, esta operação deve ser efetuada unicamente após quando substituir o calculador do motor. Dá mais um OK de novo. Mais um OK. Ó, o calculador já foi acasalado e não é mais possível modificar o seu estado. Quando acontece isso aqui, é porque o calculador já está acasalado. Na maioria das vezes, o que acontece que eu falei pra vocês que ele zera a bateria, se eu entrar aqui nessa função e ele aparecer aqui, ó, nesse, em vez de aparecer isso aqui, ele vai aparecer os quatro barrinhas amarelas pra mim botar os números do código de imobilizador, que é o mesmo código da chave. Eu vou botar aqui, ele vai aceitar, eu vou validar, ele vai reconhecer a coisa e vai dar programação finalizada. É só ir lá virar o carro, bater e pegar. Então, ou seja, é um procedimento simples que muita gente não sabe. E aí o que acontece? Leva pras pessoas, eles vão lá e tiram o código de chave zero, a central dentro. Só que eu peguei muita central dessa, que depois que zerou o código de chave, eu não consigo mais entrar com o aparelho pra fazer um diagnóstico. O aparelho não consegue mais ler totalmente a central de injeção. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, tirar, esquecer o aparelho e começar a achar um defeito no carro por conhecimento. Então, se o procedimento tem pra se fazer certo, pra que tirar o código de abrir a central, deslacrar a central? Então a gente faz o procedimento aqui, depois eu entro no carro, faço toda a leitura e finalizo isso aí. Só pra vocês verem aqui, ó, esse carro aqui também, ele tá com o módulo eco acionado no painel. Vou ligar a bateria pra vocês, só passar pro lado de cá aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Já tá aparecendo aqui, ó. A nomenclatura aqui no painel. Mais conhecido como, ó, modo eco. O eco mode, que provavelmente deve estar em outra nomenclatura aí, um português de Portugal, que tem também nesse escalo, tá? Então é isso aí. Vou fazer o carro funcionar aqui. Se, ó, uma bomba de combustível que não funciona, um relé com fusível queimado, um sensor de rotação que não tá mais com o pulso certo, que não vai fazer o carro funcionar, tudo isso vai aparecer essa mensagem no painel, de modo eco. Então, ou seja, a maioria das vezes, são coisas simples de se resolver, então é problema de se entrar o que queimou, é isso. Então eu vi muita matéria sobre modo eco nos canais aí. Então, eu tô dando um pouco da minha experiência, do meu dia a dia aqui na oficina, tá? Pra que os outros profissionais aí vejam os vídeos também e se inteira, se inteira, porque eu sei que tem muita gente que tem aparelho diagnóstico original e não sabe nem as funções que tem. Eu expliquei passo a passo ali, ó, como faz pra, no caso do motor D4D, que é o motor 1.0, só acontece esse desacasalamento, só acontece no motor D4D com o sistema de injeção 5NP, tá? É, motorização 1.0, 16 válvulas, 5NP. Então, pessoal, tá aí que tá um pouco do nosso patch aí, dos carros que tem pra gente aí, ó, C4 Palas, Peugeot 408, a gente vai trocar a embreagem também. Eu vou falar um pouco pra vocês aqui, ó, desse Peugeot 408, que já tá um... Esse carro tá há uns três meses com a gente aqui na oficina. Esse carro tá numa briga feia aí, tá? O problema é de chicote. Vou mostrar pra vocês o que que é o chicote elétrico desse carro. Então, eu botei aqui no chão, a peça já chegou nova aqui agora. Aqui tá o chicote, ó, tá? Se vocês perceberem, isso aqui é o chicote todinho do carro. A parte que alimenta todo o carro mesmo, tá? Aqui vai os calculadores, engatado, citado de fusível, chicote que entra no carro. Só que o que que aconteceu com esse carro? Esse carro, quem pegou esse carro com um cliente meu, ele tem uma construtora, ele pegou um carro com forma de pagamento pro apartamento, só que ele vendeu esse carro pra um cliente dele e uma semana a pessoa andando começou a acender um monte de luz no painel e acendia a luz no painel, apagava, trouxe ele pra mim. Eu fiquei mais ou menos uma semana em cima desse carro, diagnosticando, fazendo diagnóstico nele e cheguei à conclusão que era o chicote. Por que que eu cheguei à conclusão que era o chicote? Teve um esperto que veio aqui, ó, e meteu uma furadeira bem no meio disso aqui, ó. Provavelmente pra passar fio de som, alguma coisa, entrou com a furadeira aqui e cortou os fios de chicote bem nessa emenda. Ou seja, aqui passa os fios de rede, que são os fios de multiplexagem, que são esses fios. Pra vocês perceberem aí que estão os fios aqui, são trançados aqui, ó. Então, um carro novo desse ali, aconteceu uma coisa dessa e o pessoal, pô, é um carro tão novo. Aconteceu isso, é. O problema aqui não foi o defeito, não foi nem do carro. Foi o defeito que teve um cidadão que veio aqui, botou a furadeira, cortou o chicote, foi lá e emendou e foi embora. O carro, a princípio, não deu problema, veio a dar problema. O que aconteceu? A gente teve que desmontar todo o carro. Só que esse carro, a cliente comprou de uma concessionária, fazia pouco tempo também, coisa de um mês. Ela tinha comprado, então, aí a gente entrou em contato com ela pra saber se realmente era, se foi feito com ela. E se fez isso, não. Ela tinha comprado o carro e nunca tinha feito nada. E ela tava há pouco tempo com o carro. Então, aí fomos checar até, nós chegamos à conclusão que esse carro, provavelmente, a concessionária já pegou assim, com esse defeito. Então, aí o dono... Aí foi aquela briga toda pra comprar. Porque o que acontece? Essa peça aqui, é uma peça, além dela ser pequena, pô, é uma peça que me chamou bastante atenção, muito cara mesmo. R$ 5.700,00 o chicote desse carro aqui. E sem colocar, que a gente teve que esperar pra chegar essa peça nos 30 dias úteis. Então, tá aí. Vou montar o carro pra vocês a próxima vez aí e vou mostrar o carro funcionando. Só pra vocês verem aqui, ó, que tá o código da peça aqui, ó, o código da peça é 98-02-31-680. Pessoal que tem acesso ao service aí, pode ver, consultar o preço, vai saber que o que eu tô falando é verdade. É uma peça que é pequena, mas muito cara, tá? E é isso aí, ó. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, tá? Mecânica do Beto. Só queria fazer uma correção pra vocês do vídeo anterior, que a gente, que eu falei lá sobre a feira lá, que eu falei que a feira de São Paulo era Alto Par. Alto Par é a feira de, do Paraná, São José dos Pinhais, e a de São Paulo é Alto MEC, tá? Só pra fazer uma correção pra vocês do vídeo anterior pro pessoal que acompanha o meu canal aí. Forte abraço, fico com Deus. É isso aí. Bom dia! Bom dia! O Bruno, o Bruno, ele tava agripado, ele tomou xa de bagulho meu. Eu deixei um carro aqui, que é a... tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!